... ... José Tegreda. Meu nome é Orneri. Conocido assim. E quanto tempo você tem trabalhando aqui? Aqui em Boston, em 1980. Em 1980, e que você vê a diferença de aqui, de aqui a aqui? Muito grande, muito grande, em todos os aspectos, grandíssimas. E que é o que me gusta da comunidade? Porque tenho toda minha gente por aqui, hispana. Hispana, mais dominicana que outra coisa? Sim, claro. De que parte de você? De Baní. Se sente mais de aqui ou de aqui? De aqui. Por que? Porque tenho aqui todo o tempo. A mitad da vida? Sim, e aqui é que estou vivendo, aqui tenho minha família. Por isso me sinto mais de aqui que de allá. E como é o tratado da pandemia? Muito bem. Isso é muito bom. Você sabe dar resposta com sazão. Sim, muito bem, muito bem, muito bem. Está tudo bem? Porque estou bem, estou vivo e está viva toda minha família. Ah, isso é verdade. E como está indo hoje? Muito bem também. Também? Trabajando muito, muitos clientes. E a coisa ficou boa. Ah, isso é o melhor. ый provaenga, está aqui. O Qual quatro temporadas você está se�buando aqui, trabalhando em você? Doce anos e pouco. Então pessoal é 2 anos, tchau. O que você gosta de trabalhar em essa comunidade? Aqui cobrando outra geração, que eu devo dizer. Descheis. Qual tipo de gente vem a seu negócio? De todo tipo, hispanos, americanos, de todo tipo. Uma variedade de toda a cultura, todos os países vêm aqui. E que você extraña de seu país? Todo, todo o país inteiro. Por não ser mais específico. A gente minha, a família. E aqui não tem gente, não? Sim, mas a gente sempre tem sua gente. Ah, isso é verdade. Sim. E como vai seu dia hoje? Bom, hoje está um pouco lento a coisa. Na manhã, mas aí vamos. Qual é a nossa hora mais bici aqui? Fim de semana, viernes. Não se preocupe que isso vem de amanhã. Sim. Edwin. Edwin que? Edwin del Jesus. De onde é? De Lorenz. De Lorenz. Maneja para cá? E quanto tempo tem trabalhando? Tres anos. Tres anos. E você gosta? Sim. Claro que sim. E como vai seu dia hoje? Bem, graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Morelis. Morelis Félix. E quanto tempo tem trabalhando aqui? Mais de 5 anos. Mais de 5 anos? E você gosta que a pessoa gosta de trabalhar aqui? A skin que gosta muito do decoração dos K, nós nos dedicamos mais a decorar. Eu em especial, eu me dejo mais no decoração dos franceses. E que tipo de calentera tem o negócio usualmente? Clientela, de todo um pouco. É mais dominicano, mas vem de todo lugar. Vem de todos os lugares. E que mais gosta da comunidade? Porque eu vi toco muitos negócios latinos em estas calles somente. De a comunidade, a gente é bem amigável, bem amistosa. E como, e a pergunta mais importante do dia, como vai o seu dia? Meu dia, excelente, graças a Deus. Eu sou desperta, posso caminhar, falar, ouvir. Eu sou Juan Fernandes. E quanto tempo você tem aqui? 24 anos. E que é o que mais gostou da comunidade? Antes não me gostava muito. E por que? Porque havia muitas gangas aqui, muitos pleitos, muitas coisas. Mas agora sim me gostava muito, porque agora é muita tranquilidade agora. E agora não se vê agora. E que tipo de calentera te recebe? De todos os que... Vem por sapuete. Vene, venezolano, colombiano, cuantemanteco. Os mais e os mais que vêm aqui, dominicano, boricuos. E agora estão entrando muitos americanos. E a pergunta mais importante é como está hoje? Muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Como você se chama? Giselle Medina. E você é o CEO desse negócio? Sou parte do time, filha do proprietário. Ah, que bom. Quanto tempo tem esse negócio aqui? Temos 26 anos. 26 anos? Sim, 26 anos, um pouco mais de 26 anos. Que é o que mais te gosta do área? A comunidade. A comunidade que tratamos muito com a nossa gente. E temos uma clientela fixa, sempre estamos aqui, em relax. É como que não estamos trabalhando. Que tipo de gente? Vem todo tipo de gente. Vem os dominicanos, os puertorriqueiros que vivem no área. Muitos americanos também. Porque aqui vivem muitos americanos. E já gostam da comida de nós. E todos nos conhecem. Você sente que você é parte da comunidade e dos Estados Unidos, em Boston? Sim. Eu me sinto parte da comunidade. Eu fui criada aqui, em este mesmo barrio. E somos parte da comunidade. Todos nos chamam primos. E já tu sabes. Todos são primos de nós. Que bom. Isso era tudo. Era assim de sencillo. E como vai o seu dia? Excelente. Estamos muito contentos. Porque o tempo já está mudando. Não está tão frio como foi o lunes. Então estamos muito contentos. Mil graças. Não está. Transcrição e Legendas Pedro Negri